O momento que estamos a viver não é um momento bom para a história do clube. O clube tem outra dignidade, tem outros valores, tem outra história. E é preciso que quem nos dirige ou que quem nos orienta assuma outro tipo de responsabilidade. Eu nunca tive esse pensamento, mas já houve quem tivesse. Já fiz tanta coisa e agora para perder todos os pontos. Estive no Conselho Unílicos, tem. Estava a dizer que esta água não me durei? Estou. Também agora já ninguém vem com o pucar. Estava a dizer que esta água não me diz? Estava a dizer que está com o pucar. Estava a dizer que isso pode estarado bem. Estava a dizer que estou maluco bem. Estava a dizer que isso muitos outros outros fios. Estava a dizer que o pessoa mit gama...